No início era só uma ferida na mão, depois foi no cotovelo, até que veio o diagnóstico, a psoríase. E justamente quando o servidor público passava por um grande estresse. Hoje, a doença está controlada, mas nem sempre foi assim. Ah, é horrível, né? As pessoas olham pra vocês, o meu no caso era na mão, né? Você vai cumprimentar a pessoa, a pessoa aí, sabe, você sente que ela não está à vontade de pegar na sua mão porque sua mão está áspera, olha, sua mão tem umas feridas, então o pessoal às vezes olha e pensa que pode ser algum outro tipo de coisa, se é contagioso ou não, né? É muito ruim. E você está tratando, você está passando um creme, você está justificando o tempo inteiro, né? É horroroso você entrar numa piscina, as pessoas olham para as suas mãos, onde você tem a ferida e falam assim. Ficam olhando, você tem que falar, não gente, calma, é psoríase, não é contagioso. É muito constrangedor para quem tem. Não existe uma causa específica para a psoríase. Ela é considerada uma doença autoimune. É manifestada com lesões na pele. Normalmente são placas, ele tem a motodescamativa, pode aparecer na pele, na unha ou até mesmo em couro cabeludo. A psoríase pode se manifestar de várias formas e ter mais de uma causa. O médico especializado é quem pode identificar a doença, classificá-la e indicar o melhor tratamento. Vai depender do quão comprometido está a sua pele. Então a gente tem tratamentos tópicos para lesões menores, a gente tem tratamentos sistêmicos e a gente tem os imunobiológicos, que são tratamentos mais avançados, que tem um controle muito melhor por mais tempo, mas ainda assim são controles, não podemos falar em cura. A cura da doença levou um médico a ter que indenizar um paciente. A decisão foi confirmada pela terceira turma do STJ. No caso analisado, o paciente iniciou o suposto tratamento que curaria a doença com compras de cremes e medicação em 2001. Mas só em 2010 decidiu entrar na justiça com uma ação de danos morais. O paciente optou por esperar a decisão do Conselho Regional de Medicina de 2008, que concluiu a culpa do médico por ter apresentado falso tratamento. O caso chegou ao STJ. O médico alega prescrição na ação civil, já que foi ajuizada nove anos depois do suposto tratamento. Mas o relator ministro Vilas Boas Cueva afastou a tese de prescrição, pois o prazo de cinco anos previstos no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor só teve início depois da condenação administrativa do profissional pelo CRM. O ministro ainda disse ser descabida a tese de prescrição por conta de uma ação penal que em 2013 o condenou por estelionato, pois o trânsito em julgado foi três anos após a ação na esfera civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto